Vou fazer meus scones favoritos, são chamados de rock scones, não porque são duros, mas porque se parecem com pedras. Esses vão ser salgados, então vão parecer mais com biscoitos, em vez de bolachas. Vou picar uma xícara de presunto taço, que é o meu favorito pra isso. É um presunto um pouco picante, mas você pode usar outras coisas, pode usar presunto normal ou bacon crocante. E agora que eu já cortei todo o meu presunto, eu vou colocar na massa. Dentro da tigela eu tenho cinco xícaras de farinha comum. Vou colocar duas colheres de sopa de açúcar, pra equilibrar com o picante do presunto taço. Meia colher de chá de pimenta caiena, uma colher e meia de sopa de fermento em pó, e em seguida uma colher de chá de sal. Vou misturar tudo junto, porque eu quero distribuir o fermento. Vou adicionar uma manteiga sem sal bem gelada, três pedaços, vou colocar direto na tigela. E aí começo a espremer a manteiga na farinha pra fazer um bolinho muito suculento e macio também. Vou jogar esse presunto taço maravilhoso e meia xícara de queijo cheddar envelhecido. Queremos ingredientes muito bons e saborosos, que combinem bem com a massa. Vou colocar um ovo para uma xícara e meia de buttermilk. Misturo bem o ovo, porque um pouco da gema vai ficar ali e os brancos vão ficar lá também. E eu posso misturar tudo, é só despejar. Quando colocarmos os molhados, temos que trabalhar bem rápido. Vai mexendo na massa aos poucos, até ficar no ponto, pra que ela não fique nem muito seca, nem muito molhadinha. Duas assadeiras alinhadas com papel manteiga. Vou fazer cerca de duas dúzias naquela, e na outra vão ser os meus rolinhos de jantar, meus biscoitos, que precisam ser menores. Doze já foram, faltam doze. Vou colocar no forno a 180 graus, de 15 a 20 minutos. E quando eu furar um e ele voltar, vai estar perfeito. Agora eu vou fazer um pouco de vagem deliciosa. E o meu jeito favorito de fazer isso é de um jeito picante, com um molho doce, que vai combinar muito bem. Em uma tigela, vou combinar três colheres de sopa de creme de rabanete. Quando era mais nova, eu sempre tinha rabanete na geladeira. Uma colher de sopa de mostarda integral e um pouquinho de limão também. E eu vou colocar o suco de limão e as raspas do limão junto. Muito bom! Coloco na parte de cima do fogão. Sempre faço essas vagens, porque são deliciosas, mas são muito rápidas, têm poucos ingredientes. Comece derretendo um pouco de manteiga. E quando ela estiver completamente derretida, vou colocar toda a vagem que eu tenho. E agora vou colocar um pouco de molho. Isso aí! Só tenho que ter certeza de que não esteja muito crocante. E você vai saber quando elas começarem a obter uma cor verde esmeralda. Vou colocar um pouco de sal e pimenta para dar gosto. E eu só tenho que deixar refogando um pouco mais até ficar pronto.